A partir de hoje vai ser tudo no sigilo Pra não atrasar meu lado Minha dona desconfiou que hoje eu tô no perdido Se ela descobre eu tô ferrado Eu já falei que eu não posso passar meu telefone Porque minha mina me rastreia A partir de hoje vai ser tudo pro baixo dos fãs Na bolinha de meia Se quiser gostar pode colar Se quiser puxar vamos puxar Camarote reservado Tem Siroc e os parceiro do lado Tá tudo pago Camarote reservado Tem Siroc e os parceiro do lado Tá tudo pago Só no sigilo Sou mais um mano foragido Só no sigilo Se ela me descobre eu tô fudido Camarote reservado Tem Siroc e os parceiro do lado Tá tudo pago Camarote reservado Tem Siroc e os parceiro do lado Tá tudo pago Caio quem é muito brabo É um Max novamente O brabo é quem? O brabo é DJ Caio quem Porra A partir de hoje vai ser tudo no sigilo Pra não atrasar meu lado Minha dona desconfiou que hoje eu tô no perdido Se ela descobre eu tô ferrado Eu já falei que eu não posso passar meu telefone Porque minha mina me rastreia A partir de hoje vai ser tudo pro baixo dos fãs Na bolinha de meia Se quiser gostar pode colar Já é Se quiser puxar vamos puxar Já tô Camarote reservado Tem Siroc e os parceiro do lado Tá tudo pago Camarote reservado Tem Siroc e os parceiro do lado Tá tudo pago Só no sigilo Sou mais um mano foragido Só no sigilo Se ela me descobre eu tô fudido Camarote reservado Tem Siroc e os parceiro do lado Tá tudo pago Camarote reservado Tem Siroc e os parceiro do lado Tá tudo pago Caio quem é muito brabo É o Max novamente O brabo é quem? DJ Caio quem? Porra